Olá pessoal, vamos fazer os seus pedidos aí das suas jardineiras agora eu tenho jardineiras e tem pássaros também feitos de pneu novidade começamos agora a fazer esses artesanatos aqui também para você colocar no seu jardim, na sua horta para você enfeitar um pouco o celular é legal que são produtos totalmente ecológicos são pneus que o pessoal costuma jogar fora para entupir esgoto para causar o mal para o meio ambiente aproveita para fazer essas obras aqui façam os seus pedidos aí eu fico no aguardo é isso aí pessoal vamos lá um abraço a todos e muito obrigado qualquer coisa aí é só vocês me ligar que a gente providencia aí para vocês vamos lá Amém.